Após a última atualização do Free Fire, em que a nova temporada chegou, você ainda não conseguiu arrumar uma sensibilidade boa para você subir com capa com todas as armas? Não precisa se preocupar, eu vou resolver esse problema para você, caso você esteja com dificuldades em subir capa. Essa sensibilidade aqui está atualizada para a nova temporada, e serve para você estar amassando geral dentro do Free Fire. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. Trago para você a configuração ideal para você conseguir subir capa no Free Fire e conseguir amassar geral. Essa sensibilidade que eu estou trazendo aqui para você, vai estar puxando e travando na cabeça como se você fosse um jogador cheatado, utilizando um FFH4X ou até mesmo um Red Dead caso você prefira. Essa sensibilidade as pessoas vão te confundir com o emulador. Então, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você ter me dado aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção Todas, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje, eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos aqui do meu canal. Um salvezão para o Eibernar, um salvezão para o Pedro Cauê Pereira da Silva, salvezão para o Machin de Mamãe, e um salvezão para o Danilo Silva 8823 que comentaram muito no meu último vídeo. Se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go250K ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma salvezão especial no meu próximo vídeo. Mas se você quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e colocar o seu ID logo ao lado, porque quanto mais você comentar, mais aumentam suas chances de ganhar. E o sortudo e felizardo que ganhou os diamantes do meu último vídeo foi meu parceiro Renanzin Zelli que comentou muito e o comentário acabou sendo o escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje para você, eu passo aqui inicialmente as configurações para você estar colocando dentro do seu jogo e deixar a sua sensibilidade perfeita. Para assim, logo depois eu passar as configurações que você vai colocar no seu celular, que vão estar deixando o seu Free Fire rodando em um melhor desempenho, para que você consiga acertar só tiro vermelho. A primeira coisa, e muito importante, por mais simples que seja, é você estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja, não precisa ir em mira ou no controle total. Você vai estar colocando ela no padrão para a sensibilidade do vídeo de hoje estar funcionando perfeitamente. O indicador de dano você vai estar colocando no novo. O efeito visual eu recomendo que você esteja colocando sem sangue. Para assim, o seu Free Fire possa rodar mais liso e diminuir travamentos, principalmente se o seu celular for um pouco mais fraco. E o tipo de mira nós vamos estar colocando no clássico. Agora eu vou passar para você a sensibilidade que eu recomendo, que eu falo que você precisa estar utilizando com todas as configurações para ela funcionar perfeitamente. E bom, a primeira mira que eu vou estar passando aqui para você é a sensibilidade da mira geral. A mira geral vai estar funcionando para você conseguir subir capa com todas as armas dentro do Free Fire. E ela é uma mira fundamental para que você consiga aumentar a sua taxa de HS e que você consiga desenvolver melhor a sua jogabilidade. E bom, a primeira mira que você vai estar colocando... A primeira coisa que você vai estar colocando aí é deixar a sua geral no 100. Para assim você conseguir subir e acertar capa com todas as armas. A próxima é a mira da Red Dot ou Ponto Vermelho. É uma mira bastante esquecida dentro do Free Fire, mas é uma mira muito importante. Principalmente para você estar utilizando elas no começo da partida. E nós vamos estar colocando a Red Dot, ou melhor, Ponto Vermelho, no 90 e 2. A próxima é a mira da 2X. A mira que eu mais tenho facilidade e tranquilidade em estar subindo bastante capa dentro do Free Fire. E que eu quero que você tenha essa mesma facilidade e tranquilidade que eu. Nós vamos estar colocando a mira da 2X no 90 e 4. E ela vai funcionar perfeitamente para você estar utilizando em todos os modos de jogo que você quiser e que você achar melhor. A próxima mira que eu vou passar aqui para você é a mira da 4X. Essa está funcionando perfeitamente para armas de um tiro. Carapine e SVD, por exemplo. Mas ela vai funcionar para todas as armas, você não precisa se preocupar. Nós vamos estar colocando então ela no 90 e 6. E ela funcionará perfeitamente para todas as distâncias. A próxima mira é a mira da AWM. A mira mais baixa que eu passo para você no vídeo de hoje. Por ser uma mira controle total, precisamos deixar ela no mais baixo que der. Para termos literalmente o controle total da nossa mira e não pinar nenhum tiro. Vamos estar colocando ela no 50. A mira dá uma olhadinha meu príncipe. Eu não passo para você por ser uma mira que eu particularmente não gosto de estar utilizando. Então para mim, não faz muito sentido passar para você uma coisa que eu deixo zerado no meu celular. Mas você pode estar colocando no número que você quiser que ela vai estar funcionando perfeitamente. Caso você queira utilizá-la em algum momento. Quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu passo e trago aqui para você neste canal? Torne-se membro, clicando na opção seja membro. Nela, sempre posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro dessas sensibilidades exclusivas. E também me pedir a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular. Torne-se membro aqui do meu canal, clicando na opção seja membro. Vou passar aqui agora para você as últimas configurações que você vai estar utilizando para a sua sensibilidade estar ficando perfeita. E você conseguir subir o capa dentro do Free Fire. Vou passar aqui agora para você os melhores botões de tirar que ficarão perfeitos para essa configuração. Ao todo, vou passar para você 3 botões de tirar que vão estar funcionando perfeitamente para você. Caso você queira, eu espero que você siga a dica que eu vou passar. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Para assim ser mais fácil de você conseguir se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. Supondo que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 90% e eu peço para você jogar com ele no 30%. Vai ser uma discrepância muito grande e talvez você tenha dificuldade de se acostumar com essa sense. Por isso eu recomendo que você faça essa dica. Mas bom, de qualquer maneira, aqui vai os 3 botões que ficaram perfeitos. O primeiro é o 40, o segundo é o 30 e o terceiro é o 50. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Nesses botões de tirar que eu passei para você, o que eu mais gostei de jogar foi o último que eu passei. E agora vou passar aqui para você as configurações que você vai estar colocando dentro do seu jogo para você conseguir subir muito o capa dentro do Free Fire e deixar a sua sensibilidade extremamente calibrada. A primeira delas é você estar colocando as DPIs. Caso o celular não tenha a DPI, você não precisa se preocupar, pois essa sensibilidade foi testada e aprovada para tudo. Para celais que utilizam DPI e celais que não utilizam DPI. Mandei ela para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal. Eles me confirmaram com toda certeza que essa sensibilidade serve para todas as armas que você quiser. E bom, você vai estar colocando aí a primeira DPI do meu vídeo de hoje no 570. A segunda é a 700. A terceira é a 812. E por último, mas não menos importante, a DPI 960. Estas foram as melhores DPIs que eu achei para essa configuração. Dessas DPIs que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar foi a última que eu passei. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPIs no seu celular e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E vou estar passando aqui agora para você, meu príncipe. A maneira correta no qual você vai estar utilizando para subir capa com essa sensibilidade do vídeo de hoje. A maneira certa de você estar subindo capa é você dar uma puxada rápida e forte para a cabeça, para assim você conseguir acertar só trilhões. A maneira ideal de você sempre estar deixando a sua mira é na altura do queixo. Não precisa ser muito em cima da cabeça e nem muito embaixo também. Caso isso aconteça, provavelmente os tiros vão estar grudando no peito. Então, sempre mantenha a sua mira na altura do queixo. E lembre-se, uma arrastada rápida para cima para a mira grudar trilhões. Caso esteja com dificuldades, posicione propositalmente o primeiro tiro no peito, acerte ele e depois suba a sua mira para a cabeça para que assim você consiga fazer a sua mira travar. E as pessoas te chamarão de emulador ou um hacker do jogo. E agora vou passar para você as últimas configurações para a sua sensibilidade estar ficando perfeita. A primeira coisa é o tamanho do texto ou o tamanho da fonte do seu celular. E você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado e voltar logo depois duas casinhas para a direita. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, nós vamos arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, nós vamos arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo e logo após isso voltar uma casinha para a esquerda. A velocidade da escala, animação e transição da janela, vamos estar colocando no desativado e o atraso a tocar e pressionar, ou o atraso a manter pressionado do seu celular, nós vamos estar colocando ele no médio. E com todas essas configurações, eu espero que você consiga ganhar qualquer tipo de campeonato que você jogue, principalmente para você estar farmando vários e vários dinheiros. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!